Rapaziada, beleza? Aqui quem fala sou o Emerson do canal Emerson Easley Como vocês sabem, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje vou mostrar pra vocês uma polêmica envolvendo Tairão de Cigano Mas antes de me dar o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no meu canal Deixem seu like e me sigam no meu Instagram, Emerson Youtuber Pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado Então roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Gente, o que acontece é que a digital influencer Tairão de Cigano e fez um vídeo Eu vou deixar uma foto aqui da Tairão de Cigano O que acontece é que ela postou esse vídeo e marcou o Tairão de Cigano E a esposa do Tairão de Cigano não gostou muito da ideia e rebateu a moça Eu vou deixar aqui os prints da conversa das duas Mas preste bastante atenção porque é brabo Então gente, foi isso que aconteceu segundo a esposa do Tairão A digital influencer estava dando em cima do seu esposo Teve um print que foi apagado, meio que sumiu Mas ela alegou isso e o Tairão também se pronunciou diante do caso Vamos ver Então gente, foi isso que aconteceu Teve vários fãs criticando a esposa do Tairão de Cigano e também teve vários fãs criticando a moça Segundo algumas pessoas, ela é interesseira e tal Que ela só quer fama, alguma coisa assim, quer hip hop E eu gostaria de saber de vocês O que vocês acham de verdade? O que aconteceu ali? Se a moça está certa ou se a esposa do Tairão de Cigano está certa Quem vocês acham que está certa? Comentem aí Esse vídeo de hoje foi pequeno só para esclarecer essa polêmica aí para vocês E espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, dá aquele like, se inscreve no meu canal e me segue lá no Instagram Emerson Youtuber Pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado Um obrigado e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo